Sabas aqui em Guarulhos, Terminal 2 e nesse vídeo eu vou te mostrar, atualizado em 2024, como ir do Terminal 2 da sua saída para o seu portal até o Terminal 3. Olá! No Terminal 2 vocês podem ter saído de um dos portões laterais, nós temos 222, mas vocês têm que seguir a restituição das bagagens que ficam lá no final do longo corredor. Conto para vocês, mas é bem fácil, é só seguir as indicações que estão na parte superior, para ver essas amarelinhas aí, onde fala saída e restituição de bagagem. Vocês vão chegar em um ponto aqui onde fala Terminal 2, Terminal 3, Terminal 1, com as conexões. Vocês podem seguir esse tipo de indicação se por acaso não tiver bagagem. Como eu tenho bagagem retirada, eu vou seguir aqui para essa saída, aqui lateral para a esquerda, onde vocês podem retirar sua bagagem e sair para depois fazer o check-in e seguir para o Terminal 3. Música 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 Para retirar sua bagagem é muito simples, tem as esteiras aqui ao lado direito, vocês usam um monitor onde vai falar o seu voo, que você chegou no Terminal 2 e vocês podem seguir um numerozinho, que pode ser 207, 208, 209 até 212 e vocês podem retirar sua bagagem. Música Ó, já pegamos a nossa bagagem lá, agora vamos seguir a saída né? Música 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 Olha, saímos dessas portas agora e tem duas possibilidades, se vocês irem para o término 1, que é aqui à esquerda, vocês têm que sair daqui, sair daquela porta e procurar o ônibus que vai levar para o término 1. Eu vou mostrar para vocês como chegar no término 3. Então, vocês vão subir uma escada rolante agora ou pegar o elevador, subir um pouquinho e seguir um outro corredor. Olha, subindo da escada rolante aqui, vocês vão seguir lá todo o corredor. Tem também o check-in do Terminal 2, mas vocês vão passar o check-in do Terminal 2, que fica à direita, e seguir para o corredor, lá até o Terminal 3. Esse aqui é agora, aqui à direita do embarque do México Internacional, mas no Terminal 2. Nós estamos indo para o Terminal 3. E aí, esse aqui é só continuar, então, só continuar reto. Música 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 Enquanto vocês vão do T2 para o T3, em várias lojas, vários restaurantes, à esquerda e à direita. Vocês podem tanto comer aqui fora, se quiserem, quanto comer uma vez dentro, porque também dentro do T3 tem bastantes opções. Também lá, no T3 antes do embarque, vocês vão ver várias opções de comida em restaurantes. Continuando aqui no Terminal 2, restauranto Shikin'e, que é a parte da Latam, sempre à direita. Vocês vão ver a parte do Shikin'e da Latam. É só continuar mais uns 5 ou 10 minutinhos, sempre reto. Nessa parte aqui, agora, a gente tem um finalzinho de restaurant, de Montana Grill, Starbucks, acabou o Terminal 2 e começa um corredor, um longo corredor que leva até o Terminal 3. É só seguir, tem uma faixa vermelha aqui, que indica que vocês têm que ir reto para o Terminal 3. e aí o Ok, após esse corredor, vocês já estão aqui, bem-vindo, no Terminal 3. Vocês vão seguir à esquerda, à direita, vou mostrar agora, pegar elevador e ir para a parte do check-in e do embarque. Perfeito, agora vocês foram no segundo andar, onde tem realmente a parte do check-in, agora a parte mais fácil, onde vocês vão fazer check-in da sua companhia aérea, aqui no Terminal 3. Como vocês fazem para achar, por exemplo, aqui atrás, logo que vocês saem do elevador, estão escritas todas as áreas de cada companheira, por exemplo, check-in F, E, Latam, E, Delta, etc., etc., mas é só ver esse painel e procurar a área do check-in. É uma vez que estou no check-in, é onde eu vou ao Mateo para fazer o embarque. vocês vão achar bem no fundo do aeroporto, vocês entraram lá atrás. do outro lado, lá do posto do elevador, tem aquele grande portal amarelo, onde estou indo agora. Esse grande portal amarelo é onde vocês vão fazer seu embarque para entrar na área segura do Terminal 3. Pronto, tudo feito, vocês conseguiram ir do Terminal 2 ao Terminal 3 e agora é só sair um bom viagem. Bom viagem. Tchau. Tchau.